Fala pessoal, aqui é o Lucas E oi, mamatinhas E quem fala é a dia e também o abacar Para de bater, tô batendo no seu filho E gente, sejam muito bem-vindos ao novo episódio aqui de Islands Aqui nos 2 Marmotas, galera Pra quem perdeu, pra quem não viu, a gente postou o primeiro episódio na quarta-feira, tá? E a gente postou também a lista de objetivos pra download pra vocês Só que a dona marmota Não, culpa não é minha, culpa não é o Google Errado, ela quebrou os links Não fui eu, fui o Google E galera, então muita gente não conseguiu baixar Muita gente tava lá, Lucas, não deu certo, não tô conseguindo baixar e tal Então galera, a gente arrumou no mesmo dia, é claro Mas já estamos aproveitando, né? Hoje os links que estão lá, se você não conseguiu baixar Os links estão atualizados, eles estão certinhos Agora vocês vão conseguir baixar, tá? Não foi mais pelo Google, fui pelo Byte É, foi pelo Byte e agora a Marmota não marmoteou Tá? Marmota não vai ver a culpa do Google Marmota, a Marmoteia é toda hora Gente, o importante é que hoje Nós já conseguimos achar os recursos Que nós precisávamos aqui Pelo menos por enquanto pra avançar Que era carvão Tudo bem que dá pra fazer carvão com madeira Igual Minecraft, né? Só se queimar madeira você faz carvão Eu achei um pouco de ferro Tava pra lá, assim Então nós temos aqui, ó Nós temos ferro bastante, ó Sem ferros e nós temos bastante carvãozinho também Junto com... Tipo, ó, tem açaí, cara Eu tenho açaí Meu Deus, hoje eu quero comer Eu quero começar açaí com Tem elderberry aqui Tem o pop, tem o ovo Tem muita coisa aqui Tem ovo, vou comer ovo frito Pera, o que é isso aqui? Isso aqui é uma hammer Esse aqui é um machado, não, tá certo Eu quero fazer uma coisa O que você quer fazer, mãe? Eu quero ver... Eu quero pedir uma coisa, né? Ok, pede, mãe Marmatinhas, já deixaram o seu like? É, pois é Marmatinhas, quero ver aqui Pelo menos sete mil likes Marmatinhas É isso aí, Marmatinhas Vamos deixar aí pelo menos sete mil likens Eu tenho certeza que a gente consegue Porque hoje... Todo mundo que gosta de açaí e não gosta Vai deixar o seu like Ele tem espaço mais, você até sabe Tem mais espaço Então é o seguinte Eu vou jogar o abacaxi pra você Você cuida dele, tá? Tá bom Olha aqui, olha a gente Eu cuido do meu abacaxi Olha aqui pra mim Tá vendo Você comeu o abacaxi, mãe? Eu comi Pega o abacaxi ali de chama, mãe Pega Enfim Voltando, que eu tava tentando falar Mas ninguém me deixa Hoje eu quero progredir, galera Hoje eu quero trazer um pouco de progresso pra cá Progresso A gente tem que começar a fazer ferro A gente tem que começar a fazer as coisas mais avançadas Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Tem uma puma ali Ela me viu Ah, não Acho que ela não me viu Mas eu vou matar ela, mamô Vou matar ela Ela vai A gente tem que fazer uma armadura Eu tô batendo nela Eu tô conseguindo bater nela Peraí, tá chegando Ela vai matar, mamô Meu Deus do céu Ela quase morreu Calma, calma, calma Mas quase me bateu Velho, eu fiquei num ângulo Que eu não tava conseguindo bater nela Ela quase me matou Tipo, deixa eu usar essa bandagem aqui Não queria, mas já vou ter que usar, né? Muito nobe Não sabe nem bater no bichinho Deixa eu curar minhas feridinhas aqui O que é isso? Ele só tá soltando um pulzinho Eu pensei que era um passarinho Eu pensei que ele tá soltando um pulzinho Na verdade Que tosco Muito bom Seu fedor Nossa, essa foi terça Quero construir umas coisas avançadas aqui Pra gente começar a fazer Avançadas Avançadas não é só que a gente tem, né? A gente não tem nada Qualquer coisa é avançada Mais umas coisas aqui Pra gente começar a avançar no jogo, galera E antes de mais nada Eu só queria deixar bem claro Eu só queria lembrar vocês Que se você baixou a listinha lá Você já tem que colocar uma morte pra mim Uma morte padinha, tá? Eu, né? Porque nós já morremos uma vez Quem será que vai ganhar? Aqui 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 deve ter que dar construct, né Lucas? Ajuda Aqui, ó que da hora, galera Estou aqui com as nossas fornalhas Muito bonitonas Belezinha Estamos com os dois aqui Então agora a gente tem que abastecer Ele com madeirinha, mãe Você tem que pôr madeirinha Inclusive a gente tem que pegar mais madeirinha A gente tá ruim da madeirinha Eu tenho um pouco de bambu Eu tenho que ligar Bambu, bambu eu acho que não Bambu eu acho que não acende Tem que ser madeirinha E usa o flint em steel E acende as nossas fornalhas Sensacional O que foi? Mamô, não foge Mamô, você tem que bater Você não vai conseguir fugir Você vai morrer Não vou Mamô, vai morrer Cadê você? Vou morrer sim, na verdade Mamô, morreu Onde você tava? Eu tava ali na frente do bagulho Você tava que você morreu Mais uma Desculpa, você tava atrás de mim Eu nem vi Mais uma morte Fadinha, gente Vem aqui, pantera horrorosa Mano, eu tô muito triste Vem aqui Vem aqui, sua pantera horrorosa Vai matar a Dinha Não pode matar a Dinha Não, eu não quero que você bata no chão, meu amigo Eu quero que você bata na pantera É muito difícil mirar É um pouco difícil de mirar Eu também acho um pouco difícil de mirar Eles têm que melhorar isso E claro, o mais importante É vocês lembrarem de marcar Aí, que Dinhazinha Morreu mais uma vez Olha que bonito isso aqui A gente pode fazer bloco de argila O pior que você dá essa puma aí Clay, o que, amor? Ela se disfarça Ela fica na cor da areia deitada Eu nem vi o bicho ali Eu tava ali na parteirinha O bicho ali deitadinho ali Mamã? Eu tô ouvindo aqui No canto da minha orelha Um mimimi É esse que eu tô ouvindo É um mimimi Aqui no pé da minha areia Tô muito longe Você, você tá longe A gente tem que fazer agora um mapa Deixa eu só ver aqui, galera Então vamos ver o que a gente precisa A gente craftou essas duas aqui, tá? Que são as duas coisas de cozinhar A gente precisa fazer agora Esse spinning wheel Que é pra tecer fio, né? Eu vou transformar o algodão em linha E depois esse tanning rack aqui Pra gente mexer com couro também E depois precisa desse blacksmith forge aqui Só que esse blacksmith forge aqui Ele é um pouquinho mais difícil de fazer Porque ele precisa desse bellows E de uma envia Envia é feito com ferro, tá? Mas esse bellows eu acho que é feito com linha Eu nunca lembro como é que precisa fazer Vou fazer aqui, ó Spinning wheel Construir Fora aqui do ladinho aqui, ó Bonito, né? Nesse aqui a gente vem Eu posso craftar pra ela Vem aqui Eu posso craftar linha Pega o algodão e transforma em linha Beleza, já peguei um pouco de linha Já peguei um pouco de ferro E eu voltei E ele já chegou E tá dois de morte Sabe o que a gente tem que fazer, Dinha? Sabe o que é da hora? A gente fazer tipo uma competição A cada X números de episódios Ah, ele quer fazer clover É verdade, deixa eu craftar uma aqui A cada X números de episódios Tipo, quem tiver com mais morte Tem que cumprir um desafio Tem que fazer alguma coisa Tem que pagar um micro Não sei, a gente inventa Tá bom Tem que fazer Tem que acontecer alguma coisa Com essa pessoa Eu acho que ia ser da hora Nossa, mano Meu personagem eu fico com fome, velho Mas Matinhas tem ideias Eu preciso de uma fogueira Eu preciso disso aqui Eu preciso fazer uma fogueira aqui, ó Craftar onde que é a fogueira Aqui, ó Vamos acender a nossa fogueirinha Pra gente ter um pouquinho mais de comida Pra fazer, né? Gente, olha que da hora Eu fiz a close, né, Dinha? Que eu peguei ela Close é tecido Olha o que ele libera Pra gente fazer Tipo, um monte de tipo De tapete Mano, os tapetes aqui Desse jogo são o maior tapete, gente Tem que ter tapete de gatinho Gatinho Você precisa de duas roupas E uma faca Pra poder fazer É a mesma coisa Cada... Esse aqui é de porquinho também Que bonitinho Não sei Tem que ter lilica Mentira É uma lilica amarelinha Mas tem lilica Essa achou ferro aí pra nós A Dinha tá pegando um ferro ali, galera Espia na telha dela Muito bonito Beleza, cara, ó Beleza, então pegamos aqui Vamos ver, ó Peguei mais Mais yarn aqui, beleza E aqui a gente pode fazer Coro Aqui a gente pode fazer Coro Dá pra fazer com Coro de leopardo Ou com Coro de pantera Eu vou fazer os dois aqui Porque nós temos os dois, né Matamos Não, porque nós quisermos Deixar isso bem, claro Era nós ou elas Eu fiz aqui, galera Aproveitei também Fiz um pouquinho de argila aqui Só por graça, só Só pra ver os blocos que tem Eu quero colocar aqui Pra gente ver Os blocos desse jogo São muito bonitos Galera, quando eu falo Que esse jogo tem muita opção De construção Vocês não tem noção Tipo, é muita opção De construção Olha esses blocos, galera Olha que blocos mais bonitos Ah, tem um outro objeto ali Então aqui Olha isso, galera Os blocos são muito bonitos Deixa eu apertar C Aqui vai em primeira pessoa, né São muito bonitos Esse aqui é o mais básico Porque tipo, é de argila O primeiro bloco que você usa Dá pra fazer umas coisas Muito daora, cara Eu achei ele muito bonitinho Tipo, ele é um tijolinho Muito bonitinho Com uma cor interessante Dá pra fazer umas construções Tipo, no deserto Dá pra fazer uma coisa Bem legal com isso daqui Porque a gente tem que achar Uma ilha perfeita Vamos dizer assim Pra fazer a nossa base, né, galera É um dos objetivos É fazer a base Numa ilha perfeita Mas A gente tem que navegar primeiro A gente tem que fazer O nosso navio primeiro, né Antes da gente conseguir Pra essa ilha perfeita É um navio muito bonito Navio muito bonito Aqui a gente já pode fazer a Anvil Beleza, vou fazer a Anvil Então, né Que é a bigorninha Que a gente vai usar Cara, vai cinco ferros, mano Não, não, não Deu agora a gente vai fazer o Bellows Eu não lembro como é a receita do Bellows Eu não lembro o que eu tenho que fazer antes Pra poder liberar o Bellows, cara O que é o Bellows? Paper Press Paper Press é importante Quem é o Bellows? Bellows é tipo Sabe aqueles negócios que você põe no forno Que você usa pra soprar o ar, assim Ah, tá Então, é aqueles negócios O que é isso aqui? Nossa, aqui já tá aparecendo Umas coisas bem avançadas, galera O working table de energia Mas a gente precisa dessa Paper Press Eu preciso de log Como é que eu faço a log? Log eu acho que eu não faço Log eu pego, né Log é madeira, né Ali, ó Vamos brincar de madeira, então Xadim Você quer dizer Você quer brincar de lenhador, né Não de madeira É, eu falei madeira? Você falou madeira É lenhador? É Tá, então não entendeu Sabe por que eu disse Brincar de madeira, amor? Por quê? Por causa disso aqui Quer ver, ó Madeira Quando você corta a árvore Ela não vem direto Ela cai, tipo, madeira mesmo Isso que é brincar de madeira Não é brincar de lenhador Quer vir corrigir os outros Nem sabe o que os outros Tá falando Vai morrer mais um pouco Vai, tem certeza Que se achar uma puma Vai morrer de novo Porque é ruim Aqui, ó Beleza, mano O bom da árvore, galera Que ela dá bastante madeira, né Ela dá muita coisa, na verdade Ela dá, tipo, muita coisa Sabe uma coisa que a gente Precisa fazer também, amor? O quê? Precisa fazer Que tá ali no nosso guia De objetivos para a série Como é que chama? Armadura Ah, sim Pra gente morrer um pouco menos Pros bichos Armadura final lá, na verdade Não, isso é o objetivo principal Mas a gente tem uma listinha Lá das armaduras Que a gente conseguiu fazer Deixa eu ver se já liberou Alguma aqui falando nisso, galera Não Será que hoje teremos Mais um risquinho Uh, liberou duas aqui, ó Tem a barque Que é a de madeira Só que a gente não consegue fazer Porque vai bastante barque Você tem que pegar E a de engenheiro Que da hora É feita com ferro Mas a de ferro também liberou A de ferro a gente consegue fazer Só que vai... Ah, em alguns pedaços Usa roupa Tecido, no caso, ainda É um melão, realmente Dá pra fazer Dá pra fazer o que eu fazer Mentira Dá pra fazer o que eu fazer De melão Eu quero fazer o que eu fazer É muito sacário Só precisa de um melão E uma faquinha Ah, já era Só precisa de um melão E uma faquinha Vamos fazer a paper press Pra gente poder fazer mapa Paper press, pra quem não sabe É prensa de papel, né Pra gente poder fazer mapa Vamos então interagir com ela E vamos ver se a gente consegue Fazer papel Ah, lógico, né Eu sou cabeçudo Eu não fiz o papel O que é legal do jogo É que assim Ele tem uns craftings Meio realistas, às vezes, né Tipo, você não faz o papel Tipo, não querendo usar Mas o Minecraft Você pega a cana de açúcar Já virou papel Aqui você tem que pegar A madeira Fazer a madeira virar a polpa Pra daí a polpa virar o papel Tipo, é Você passa a lei Beleza, vamos lá Então, ó Eu tenho 30 polps Eu posso fazer papel Beleza, vamos craftar aqui Vou craftar dois papel, tá Pra fazer um mapa pra mim E um pra você Tá bom E o mapa ajuda demais Demais, demais, demais Não vou mais me perder É só um mapa Não é um milagre, né Viu? O nome é mapa Nossa, que mapa Ah, mano Eu não tenho espaço Eu preciso do couro, velho Eu não tenho espaço Eu vou jogar Eu vou jogar umas coisinhas fora aqui Se você quiser pegar Você pega, ó Tipo, essa resina aqui Ela é bem útil, tá Então, se você quiser pegar ela Depois pra nós ali Você pode ficar com ela aí Porque a gente precisa fazer baú A gente precisa fazer baú urgentemente Achei um aqui, meu amor Wicker basket É um container É barato, dá pra fazer Vou fazer um aqui, ó É tosco Provavelmente Deve ter, o que? Dois de espaço Seis de espaço, vai Nossa, que ridículo É, vou pôr umas comidas dentro Não Vou pôr umas comidas dentro Tipo, vou pôr uma carne Enfim Tá pôr umas coisas que eu não vou usar muito, né, galera Terra, enfim Beleza Pode pegar ali, meu amor Flint Ah, você tem que esperar o terminado de usar pra você abrir? Devia ter ficado ali Que que você faz, o que? Meu cozinho Que que você quer? Meu cozinho Que bonitinho Cada pessoa tem suas prioridades Minha prioridade é fazer um vasinho e deixar tudo bonito Eu ia falar que é justo Mas não é bem justo, né Mas tudo bem Bom, vamos então, galera Pra um dos momentos mais importantes da vida de uma pessoa, tá O momento em que ela adquire GPS E ela, não, peraí O momento em que ela adquire GPS E ela não se perde mais Vou craftar um mapa Eu tenho um mapa Mamô, vê se você consegue fazer o mapa aí A hora que eu jogar pra você as coisas Tá Vê se você consegue fazer, mamô Peraí Eu vou pôr o mapa aqui na minha mão E vamos abrir o mapa E o bom do mapa é que ele tem aquela rosa dos ventos ali do lado Norte, sul, leste, oeste Então a gente precisa ajudar demais pra certas pessoas sem GPS Não se perderem, né Pois é Agora eu só tenho que lembrar Como que é a receita daquele bendito Bellows, cara Que eu não lembro a receita do Bellows Eu não consigo fazer ele ainda Eu tenho que fazer alguma coisa que eu esqueci de fazer Sabe o que você é, sabe o que você é, não é? O que é? Belos Nossa senhora Ai meu Deus do céu Copper wire Tem esse forninho aqui que eu posso fazer Já fez esse, já fez esse Eu não sei Tá faltando eu fazer alguma coisa que vai abrir a receita dele, galera Mas eu não lembro o que que é Eu tenho que aprender aqui Mas enfim, galera De qualquer forma Por hoje é isso Eu espero que vocês tenham gostado de fazer coro com muita coisa Por hoje é isso, galera A gente já conseguiu aqui evoluir bastante coisa Agora a gente tem ferro Eu vou fazer umas ferramentas de ferro pra gente Porque, bom São bem melhores Mas eu vou tentar descobrir então, galera Lembrar qual que é a receita do Bellows O que que falta eu craftar aqui Pra poder liberar o Bellows Mas se vocês gostaram, galera Já vai deixando aquele seu super like marmota Porque o episódio que vem É o episódio do ferro, né Vamos entrar na idade do ferro aqui, né É a idade do ferro Eita Só tem um problema Eu tinha feito um lugar pra gente dormir Mas eu não lembro onde larguei É, tá lá atrás É por aqui, é Porque de noite ninguém merece, né De noite é meio escuro Achei Tá aqui Vou dormir Tava perto até Então, boa noite, rapaziada Até o próximo episódio Tchau Tchau